E aqui nós vamos continuar com a terceira questão, é observe as imagens, complete as frases. Então, você vai ver aí quem é primeiro, quem é segundo, quem é o quinto, quem é o sexto, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Domingo é o primeiro dia da semana, então o quinto dia da semana é o quê? Você vai verificar aí, vai contar e vai escrever. Matemática, a palavra, a oitava letra da palavra matemática é a letra, você vai contar e vai colocar aí. Não esqueça do símbolozinho ao lado do numeral, que indica números ordinários. Quatro, organize as letras de acordo com a posição indicada e descubra o nome da menina ao lado. Então, você vai organizar aí na ordem, vai descobrir qual é o nome que você vai formar. E a lindade diz assim, você sabe qual é o meu nome? Cinco. Lucas organizou os carrinhos dele da esquerda para a direita. Observe e escreva em que lugar está posicionado cada carrinho. Então, você é da esquerda para a direita, você vai organizar aí, vai escrever a cor, vai pintar a cor, vai posicionar do primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá bom? Qualquer coisa, é só entrar no PVA que eu vou explicar para vocês direitinho. Qualquer dúvida. A. Agora pinte os carrinhos de acordo com as dicas abaixo. O último carrinho é verde e o primeiro é azul e o quinto é roxo. O carrinho laranja ocupa terceiro lugar. Um dos carrinhos é rosa, então você vai só colorir. B. Qual a posição do carrinho vermelho? Você vai colocar é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Qual é a cor do oitavo carrinho? Você vai olhar aí e vai escrever. B. Seis, contorne o calendário abaixo, o mês que você fez aniversário e depois complete as frases. Então, você vai só circular aí qual é o mês que você completa o aniversário. Se você não souber, pergunte do papai e da mamãe. Faça o aniversário em que dia? Pode perguntar aí também. Este é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sei lá, mês do ano. Verifique aí. Sétimo. Com a ajuda do professor, verifique em que posição da lista das chamadas está o seu nome registre na lista abaixo. A gente pode fazer essa dentro do sala de aula. Não vai demorar muito. Eu espero que a gente retorne o quanto antes para que a gente possa fazer junto, ok? Fica melhor assim. Ou eu posso postar a lista de vocês lá e vocês podem verificar. Oitavo. Complete as frases com o número original correspondente. Então, nós temos aqui. Carlos chegou em penúltimo lugar em uma corrida com 50 corredores. Então, em que lugar ele chegou? Você vai colocar aí. Quadragésimo quinto, quadragésimo sexto, quadragésimo sétimo, não sei. Verifique aí. E aí você não esquece de colocar o símbolo do número ordinal. B. Rita fez 15 anos. Ela comemorou que aniversário? Décimo primeiro, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro aniversário. Você vai colocar aí. C. Em uma fila, a pessoa que está logo após a vigésima terceira, a pessoa ocupa a que posição? E D. D. Lia mora 11 andares acima do primeiro andar. Ela mora no? Em que andar, gente? Não está fácil, não está difícil. Eu vou postar aí para vocês, inclusive, os números ordinais para você dar uma estudadinha. Se você tiver qualquer dificuldade, você dá uma pesquisadinha lá, ok? Qualquer coisa, estou por aqui. Tchau, tchau, beijos.